Eu tô aqui no shopping. Esse mês de março, dia 19, foi aniversário da minha amiga Cássia, do canal Beleza na Cozinha. E o que eu vim fazer aqui no shopping? Vim comprar um presentinho pra você, Cássia. Ó o canal da Cássia Beleza na Cozinha. Então, eu falei pra ela que eu ia mandar um presente pra ela de aniversário e eu tô aqui no shopping, Cássia, avisando que eu vou comprar o seu presentinho, claro, que eu não vou falar o que que é, né? Vou ver o que tem na tua cara, tá? Vou dar uma lembrança pra você, pra você lembrar de mim alguma coisa que você usar, né? E lembrar de mim, tá bom? Aí quando chegar aí na tua casa, Cássia, aí você vai ver o que que compra pra você aqui no shopping. Beijo, vou comprar de coração, porque eu gosto de você, tá? Beijo da Mara. Olá, gente linda do meu coração. Hoje eu vim falar de uma coisa muito legal pra vocês. Nós que somos gordinhas, nós sabemos que é meio difícil achar roupa. E olha que a gente anda de uma loja, anda pra outra, é complicado achar roupas pra quem é gordinha. Vim aqui dar umas dicas muito legais pra nós, fofinhas, né? Porque tem gordinhas que são lindas, eu me considero linda, apesar de ser gordinha. Já tive minha época magra, já fui muito magra, mas enfim, eu gosto de vir do jeito que eu sou. Então, gente, andando pelo Shopping da Mida, achei uma loja maravilhosa. Que eu achei esse vestidinho aqui, que eu estou vestindo. Dá uma voltinha. Olha só, gente, eu sou gordinha. Olha, tcharam! Aqui atrás, olha o que vocês estão vendo. Então, eu vou mostrar esse vestido no detalhe, pra disfarçar as gordurinhas. E tem roupas maravilhosas pra nós, que somos gordinhas. Olha esse vestidinho, ele tem elástico aqui, que você desce essa parte de cima assim, dá a impressão, ó, que é uma blusinha. Disfarça aqui, né? É, disfarça, né, Jô? Agora, pode comentar também, né? Gente, esse vestido é maravilhoso, sabe por quê? Ele tem um elástico aqui, como a minha mãe disse, né? Tem um elástico aqui. Vou falar, porque eu explico melhor. Então, você pode puxar mais pra cima, você pode deixar mais pra baixo. Pode encurtar mais o vestido. Isso. Pode encurtar e desce. E aí, fica como se fosse uma blusa aqui, tá vendo, ó? Porque aqui, você deixa fofinho aqui, disfarça a cintura, a barriga, dá uma volta pra eles verem. Tá vendo como ficou super bem nela, gente? Ficou um arraso. E esse vestido, gente, eu vou em um casamento. Eu vou no casamento, porque é um casamento assim, simples, e eu gostei desse vestidinho. Eu vou com uma sandália bonita, eu ainda vou comprar uma sandália. Já comprei as bijuterias. Calma, eu vou falar tudo explicadinho. Olha, eu comprei esse vestido aqui, gente. Então, nós, primeiro, eu tô falando das gordinhas. Então, a gente tem que saber disfarçar as gordurinhas. A gente nunca vai deixar de ser chique, gente. Porque tem cada gordinha que é chique, linda, maravilhosa. Gente, eu tenho autoestima elevada, eu me gosto, eu me amo, apesar de eu ser gordinha, eu me considero uma mulher bonita. Sim. Então, gente, eu tô dando a dica pra vocês. Ele tem um bolsinho aqui. Tem, ó. Deixa eu ver o bolsinho. Aqui, ó. Ele tem um bolsinho aqui também. Então, gente, eu achei essa loja. Eu vou falar aqui pro pessoal da região também. Gente, ó, é lá do Shopping Zona Norte, daqui de Rio Preto. Mostra o cartãozinho. É Onabella. Onabella. Deixa eu dar um focar aqui, gente. Deixa eu focar. Porque aparece o Facebook. Onabella. Onabella. Tem o Facebook e o Instagram. Telefone, WhatsApp. Então, gente, quem estiver aqui em Rio Preto, quem for da região, passa lá no Shopping Zona Norte, nessa loja aqui. Que é a loja pra gordinha. Tem moda gospel também. Quem é evangélica. E também tem moda pra jovem também. Eu comprei um vestidinho maravilhoso que depois eu mostro lá. Então, é todos os estilos de roupas que tem nessa loja aqui que é muito maravilhosa, gente. Muito maravilhosa. Eu vou filmar a loja pra vocês porque eu vou ganhar um vestidinho da dona da loja. Possa vez que eu voltar lá, eu vou filmar a loja dela. As roupas que tem lá pra nós que somos cheinhas, maravilhosas. Então, olha, Onabella, né, Giovanna? Isso, olha lá, gente. Passa lá. E é barato, viu? Gente, é barato. Esse vestidinho custou cento e... Cento e vinte? Não, ela fez um desconto até pra mim. Acho que era cento e... Deixa eu ver. Ó, cem reais o vestido. Barato, gente. Pagou cem reais o vestido. Ela fez um desconto. Porque não tá focando. É. De cento e vinte e nove foi pra cem reais o vestido, gente. Então, um vestidinho maravilhoso. Lindo, tecido ótimo. É malha com elastano, gente. E cai super bem. Então, a Zezé lá, que é a dona da loja, é maravilhosa. Eu fui passando assim, em frente à loja. Eu falei ali, ah, poxa, cada vestidinho lindo que tem lá, gente. Maravilhoso. E eu comprei mais lá ainda. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a sacolinha dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Olha lá, Onabella, gente. Quando não guardar roupa, gente. Então, eu vou mostrando aos poucos. Eu vou dar dicas para gordinhas, como nós. Então, eu vou comprando roupinhas e vou mostrando pra vocês umas roupas que é pra nós, gordinhas. Então, a gente anda super chique. Vou mostrar o vestido. Gente, esse vestido é lindo. Ele é um pretinho básico. E olha o detalhe dele. Aqui, ele é, como eu vou falar, é godezinho. Olha que gracinha. Deixa a barriguinha aqui, né? E deixa super, super acinturado aqui. Só que não marca a barriga, gente. É um modelo muito lindo. Tem um sim, parece que tem uma divisão aqui, ó. Então, ele vem acinturadinho e desce. E não marca a barriga, gente. Não marca a barriga, gente. Eu não vou ficando mudando de roupa, senão vai dar muito trabalho. Mas esse vestido também ficou lindo, gente. É lindo. E pra ir numa festa, você coloca um colar. E é preto. E o tecido, gente, é maravilhoso. É muito bom. Olha só. É um tecido bom, que estica. Deixa eu ver. Quanto custou esse vestido aqui? Deixa eu ver. 149 com desconto? 140. Gente, não é caro vestidinhas com malha boa. Olha, não é malha. Esse daqui é um tecido muito bom. Ele é um tecido maravilhoso. Eu não sei nem falar o nome. Ah, é um tecido bom, gente. Eu experimentei ele ontem. Ficou maravilhoso. Vai ser uma bonequinha. Modelinha de bonequinha, gente. Maravilhoso. Muito lindo, gente. Ficou. Eu só não vou ficar trocando de roupa aqui, senão vai estender muito. Eu vou mostrar a blusa que eu comprei lá. As blusas que eu usai com leg. Assim, ó. Também comprei essas blusas. Ai, lindão. Ela é tipo uma bata e ela tem um detalhe de diamante em dourado. Ela tem diamante em dourado. Super jovem. Maravilhoso. O tecido, gente. É um tecido que estica, ó. Pra usar com leg e tudo. E não são aquelas roupas que são grudadas, gente. Roupa grudada é bonito pra quem é magro, gente. Se as gordinhas usarem roupa muito grudada, não vai ficar legal. Não fica chique. Assim, depende de gosto. Tem gordinha que gosta, mas assim... Tem uma... Quem não gosta que marca, tem que usar esse tipo de roupa. Nada contra quem usa, lógico. Tem gente que gosta. Mas assim, quem não gosta que apareça a barriga e marca, tem que ser esse tipo de roupa, gente. E eu gostei, com certeza vocês vão me ver e conhecer essas blusas até. Olha essa de bolinha. Olha assim, né? Ela é vazezinha. Ela é uma batinha. São batinhas. Elas saem vazezinhas, gente. Aqui embaixo, ó. Elas abrem. Dá pra vocês verem, ó. O quadril, né? Porque o meu quadril é largo. Então, deu certinho, gente. De bolinha. E essas blusas aqui, cada uma custa R$69,90. Paguei. E o tecido, ó. É tecido que estica. Maravilhoso. Olha só que lindas, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Então, nessa loja aqui, vocês vão encontrar roupas maravilhosas. Aqui da região de São José do Rio Preto. Corre lá na Zona Norte, né? Ou na Bela, gente. Segue lá no Facebook e no Instagram. Aí, eu quero falar também, aproveitando que eu vou em um casamento, né? Do meu primo. Eu comprei essa pulseira agora, falando em outra loja. Gente, essa loja chama Bebela. Olha lá, gente. Minha tá o óculos finalizados, escolher esmalte, né? Ó, Bebela. Lá no shopping Cidade Norte também. Tem telefone, endereço certinho. E é baratíssimo. As bijuterias são lindas, ó. A gente não tá ganhando nada pra fazer isso, não. Porque a gente compra nessas lojas mesmo. E olha que a gente é bem atendido, né? A gente é bem atendido. A gente conversa com a gente. Olha a pulseira, ela tem elástico. Olha só que maravilha. Linda, ó. Tem essas pedrarias aqui. Como é o brinco dela, ó. O brinco dela é preto, ó. E o brinco também. É lindo, maravilhoso. Como o vestido dela é simples, não tem pedraria, nada. Então, tem que investir nas bijuterias, né? Aí, compram esse colar, né, Giovanna? Sim, colar, arco, brinco, da mesma cor. É um dourado, né, envelhecido. E a pulseira, gente. Linda. Olha que linda. A pulseira ficou quanto? Eu não me lembro. Não lembro o preço. Mas é uns 15 reais, 10 o brinco. O colar, eu só sei que ficou 15 reais. É barato, gente. E o brinco, gente, ficou em... Era 8? Eu acho que foi 8. Não, 6 reais. 6 reais. 6 reais você tá, assim, com... É lindo esses brinco, eu adoro. Então, gente, eu tô dando uma dica aqui, assim, eu tô falando da loja, porque eu sei a dificuldade, quando a gente é magra, é fácil encontrar roupa. Qualquer lojinha, assim, eu tenho lojas pra roupas, é... pra gente magra. Nós que somos gordinhas, fica complicado mesmo. Então, a gente tem que usar vestidinho. Eu gosto muito de usar vestidinho, gente. Eu amo, né, Giovanna? Eu tô sempre vestidinho. Aí, então, olha só, ficou muito bem, né? Ficou lindo. Dificilmente vocês me veem de corpo inteiro, porque vocês estão só vendo eu. Eu não tenho vergonha do meu corpo, não tenho vergonha do meu corpo. Eu uso muita leg, muita, assim, mas eu dificilmente fico assim. E vocês só me veem daqui pra cima, né? Mas vocês me veem em vídeos também que eu tô gravando, assim. Mas a dica pra gordinha, não é só porque você é gordinha. Gordinha também é uma dica de cabelo, gente, que eu sei. Porque gordinhas não podem ter cabelos muito curto. Que o rosto vai aumentar mais. Então, você tenha sempre o cabelinho até aqui no ombro. O meu é compridão, né? Porque eu gosto de cabelo comprido. Faz um coque, faz... Você pode andar bonita. Aí, em vista da maquiagem, numa sombra. Não é só porque você tá aí gordinha que você vai acabar. O mundo acabou pra você. Sempre fui gordinha, sempre fui magra. Agora eu tô na minha fase de gordinha. Mas eu sou uma mulher feliz. Graças a Deus. Aí, gente, pra completar a noite, ontem, no shopping, comprei um perfume. Eu mereço, né? Eu trabalho pra isso, né? Eu trabalho e sigo vocês a receita e compro minhas roupas, né? Tô renovando meu guarda-roupa. Vocês vão ver muitas novidades por aí. Gente, comprei um perfume importado. Passei numa loja de perfume importado. Comprei esse perfume café. Ele é da essência do café. Gente, é um perfume francês. É o seguinte, gente. É uma delícia. Deixa eu abrir a caixinha aqui, gente. Gente, vou tentar falar o cheiro que ele é. Ele tem um cheirinho de café. Só que, assim, não é só aquele café. É, ele tem nota, acho que, doce também no meio. Então, ele é bem gostoso. Ele não é forte. Ele tem uma fixação maravilhosa. Fica até no outro dia. Lembra do café e tem um cheiro, assim, no fundo, de meio de floral também. Não sei explicar. É maravilhoso. Tem o cofre da Boticário, mas não é parecido. Ele é mais gostoso. Ele é mais, assim, suave. Isso aqui tem um... Ele fixa bem. A gente não dá pra explicar. Você tem que sentir o cheiro do perfume. Exatamente, porque o cofre também é bem extraído do café, né? Mas não é igual a essência, gente. É diferente isso daqui. Só que esse aqui é importado. Então, gente, eu comprei. O cheiro é maravilhoso. Não tem como explicar. Não tem. Deixa eu ver se fala na caixinha. Não tem como explicar. Se fala as notas dele. Olha, ele fala que é da França. E... Mas não fala, gente. Não fala, não. Café perfume. É da França. É. Gente, ó. Se pesquise no shopping, se tiver. Deixa eu focar aqui. Compre, compre. Que vocês vão lembrar da parecá. O cheiro. Café, ó. É francês. Gente, é muito bom. Não sei explicar o cheiro que ele tem. Não é aquele... Mas você pode pensar aquele cheiro de café. Não é. Não é. Ele lembra o café, mas tem outras notas no meio de outras coisas. Notas doces. É muito gostoso, gente. Vale a pena. Delícia, gente. Delícia. É uma coisa, assim, de outro mundo. E eu amo perfumes. Então, o preço dele não foi caro. Apesar que ele perfume de R$400, R$500. Ele custou R$150 esse perfume. Eu dividi em três vezes, é claro. Fiz em três vezes, né? Falei, ah, divide aí. Vai. Vai pagar aí três vezes, vai. Mas R$150, mas é um perfume que eu usava quando eu era solteira, gente. Eu ganhei até de um namorado meu, um vidro, na época que ele me deu de presente no aniversário. Quando eu saía desse perfume, gente, aonde eu ia, todo mundo, olha, que perfume você está usando, que perfume você está usando. Aí eu achei na loja de importados. Esse perfume, eu falei, não, vou levar. Vou levar, porque quando eu gosto de uma coisa, eu gosto. Então, gente, estou mostrando aqui pra vocês. Quando eu comprar mais coisinhas, vou dar mais dicas pra vocês, que são nós, que somos fofinhas, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu vim aqui dar a dica dessa roupa. Vim falar pra minhas amigas aqui da região de São José do Rio Preto, que anda chique. Vai lá na Onda Moda. É Onda Moda. Fala com a Zezé. Fala com a Zezé, que a Zezé, Onda Bela, Onda Bela, foca aqui de novo. Gente, telefone, Facebook, Instagram, passa lá que é barato. Exatamente. E são roupas lindíssimas. Ó, gente, esses vídeos falando de gordinha é polêmica às vezes, ó. A gente não quer impor nada a ninguém. Não quer dizer que você é gordinha, não pode usar cabelo curto, não quer dizer. Eu tô falando daquelas pessoas que não gostam, igual a gente, porque eu não gosto também que marca barriga. Eu não gosto. Minha mãe também não gosta, mas ela não tá falando aqui que não quer dizer que você que usa roupa colada, você que tem cabelo curto é feia, não. Estamos falando pra aquelas que não gostam, lógico, tem muitas pessoas com opiniões diferentes, gostam diferente. Então, aqui vai a dica pra quem pensa igual a nós. Quem não gosta que marca barriga, quem não gosta de cabelo curto, então são essas dicas, gente. Mas é claro que a gente respeita todas as pessoas de todos os gostos, né, deixando claro. A gente respeita. Claro. Tem algumas que gostam de roupa mais... Colada, cabelo curto, a gente respeita todo mundo. Só que a gente tá, como a gente usa essas roupas, né, então a dica vai pra quem é igual a gente, né, gente? Exatamente. Maravilhoso. Então, eu adorei esse vestidinho, eu sempre vou voltar lá. Eu vou voltar lá porque ela foi pedir mais um vestidinho que eu gostei lá. Então, eu vou filmar a roupa dessa loja que é maravilhosa. Tenho certeza que as minhas amigas... Eu não sou egoísta, quero que as minhas amigas também andam bonitas, né? Então, pra vocês irem na loja. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E quando eu tiver mais dicas, gente, eu vou passar pra vocês, é claro, né, gente? Então, até a próxima. Inscreva-se no meu canal, né? E toque o sininho. Até a próxima. Beijo da Mária, tchau e da Giovana. Beijo, gente. Fica com Deus. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri